Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do Minecraft Pocket Edition Sim galera, estou trazendo pra vocês novidades, então já deixa o seu like aí no começo do vídeo porque hoje a novidade é super fera galera Bom, estou aqui no site oficial da Mojang né, e aqui eles postaram que hoje vamos ter uma nova atualização Sim, vamos ter uma atualização pra estar adicionando o suporte a Oculus Rift velho O Tomasso, pra quem não sabe né, ele já tinha tweetado falando que essa semana né, ele falou semana que vem que já é essa Iamos ter uma nova atualização pra suporte de Oculus Rift E adivinha galera, tenho quase certeza que é essa atualização né, na verdade eu tenho certeza porque vai adicionar o suporte pra Oculus Rift galera Mas aqui no site só tá falando do Minecraft Windows 10 Edition Mas eu tenho quase certeza que também vai vir pro Minecraft PE né, só não sei se vai vir no mesmo dia se vai atualizar o Minecraft PE né E aqui no site eles deixam até um vídeo pra você poder assistir de ver como que é o Oculus Rift no Minecraft né Tá até o Tomasso lá, se você não conhece você vai poder conhecer e lá é bem legal, eles mostram um pouco de como é jogar Minecraft na realidade virtual Bom, e se lançar essa atualização pra Android, não se esqueça que eu vou trazer hoje pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal e aperta no sininho pra você não perder nenhum vídeo novo Porque qualquer momento pode tá saindo atualização né, a qualquer momento Então se inscreve no canal e aperta no sininho E hoje já tivemos dois vídeos, então se você perdeu, você pode tá conferindo aí no canal Mas se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí embaixo que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e compartilha ele com todos os seus amigos Mas é isso galera, até mais!